Não mãe, eu não vou para a escola, eu não vou! Você vai sim, você vai sim! Enquanto me vê embaixo do meu teto, você vai sim! Ei, vai para onde? Vou para a escola, né? Ué, sem mochila! Ei, cadê a máscara? E agora que eu esqueci? De tirar isso na sua cabeça!